Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um episódio de Naruto Ultimate Ninja Story 4 Ou Naruto Story 4, para quem não gosta de ficar curtindo hoje Bora fazer os dois episódios que eu disse que eu ia fazer Faz meio que uma cena de 100 de uma moeda, eu espero que seja o suficiente Vamos lá, para o primeiro episódio que nós vamos fazer nesse vídeo que é Tirando a máscara aqui do nosso amiguinho, homem mascarado, que no caso é o Tobe Bora pular aqui, vamos skipar o movie, uma rápida do que nós puder Destura Tobe, beleza? Peraí, eu dei o 10 para trás Pode estar travando um pouquinho, mas relevem, tá galera? Minha internet não está tão boa hoje Relevem, relevem Relevem galera Minha internet não está tão boa hoje Inclusive eu vim aqui para outro canto da casa para ver se o parede trava Eu vou ficar aqui no pátio, aí eu já diminui até um pouco o lag Vambora Bora, bora Vamos dar uma decisão aqui Vou trocar aqui para o Naruto Agora eu vou trocar aqui para o Gai para continuar o combo Ok Nada muito complicado até então Eu já aprendi muitos caras online Como eu já disse no último episódio, dá para jogar online Inclusive eu queria criar uma sala com vocês Eu espero que vocês queiram, que eu faça isso Mas se não quiserem eu entendo Aí vai sobrando moeda para eu terminar a série Ou eu posso fazer depois da série, vocês que sabem Abro a sua linha com vocês Vocês entram aí no emulador Shink Pegam as suas moedas e é isso Na época eu vou fazer muitas moedas Vocês não vão precisar Beleza, acabamos Passamos aqui com mais de 50 de vida Vambora O nosso objetivo não é ver os filmes É só fazer as lutas Então vamos já esquipar aqui Porque a história vocês já conhecem Olha, nós já passamos isso aqui Suave Suave na nave Agora bora para o do Sasuke Bora para o do Sasuke Vamos lá, vamos para o do Sasuke Agora Eu estou achando que vai dar mais Mais que tempo Para nós fazer mais um Porque apesar de curto também não dá Apesar de curto também não dá Destorou o Timaru, beleza E eu não gosto de enrolar para dar o tempo Eu gosto de jogar aqui E esperar que dê o tempo Que eu desejo Beleza Vamos já atacar aqui com a nossa ult Não conseguimos encaixar a ult O Sasuke é um pouco difícil Para encaixar a ult, mas está bom Isso acaba aqui Beleza Se fosse velho rádio bot Ele não ia ser acertado Reduzir as cinzas Burnout Beleza Agora eu quero simplesmente carregando o meu chakra e mandar uma Nossa, meu irmão Beleza Agora para a sua festa aqui Para fazer ele sair do aveio que nem morrer Beleza Não pensava em cena de finalização Porque uma história já tem cena de finalização Ah não, tem não Ok, então Foi trocada pela nossa cena de finalização no caso Porque era para ter Uma cena de finalização Diferente Rank S Nice E galera Eu não sei se eu já contei aqui nesse canal Mas eu estou fazendo um jogo Para o Midnight Para fazer outro agora Bora Bora fazer, né Estamos aqui na merda já, né Vamos lá Passamos aqui Mais um Modo de história Galera Eu estou fazendo Um jogo de Prontos vs Zumbis Não um mod Em cima do Prontos vs Zumbis 2 Que eu mudo as faces De todos os mundos Para deixar mais difícil E tal Mas não é só isso, tá Eu não deixo só mais difícil Eu simplesmente goiso E vou Pô, e jogo Não e crio Na real Beleza Descobriram que eu obito Vou mudar Aqueles que faz da Marota E destruir Marrilo Nossa Essas Essas faces aqui É meu irmão Ah nossa Então galera O episódio vai ser só isso aqui Tá Agora Porque Caraca Meu irmão Eu não gosto de batalha assim E o pior que ainda Vai ter batalha assim Eu usei o jogo só uma vez Inclusive foi no celular também Por aquele emulador Que eu costumava gravar Eu vou Eu preciso do Kakashi Não quero Eu preciso do Do Kakashi 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 Troca Utilize o Kakashi O jogo até Mas eu utilizo o Kakashi Quero o Kakashi Tá Beleza Não é que o jogo seja ruim É porque Pô Para ganhar isso aqui É obviamente melhor O Kakashi Pô Beleza Carregar aqui Toma 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 Beleza Nossa Me deram dano ali Beleza Vamos dar carregada Eu vou ficar usando Usando minhas ajudas Para eu não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Beleza Esse vai ser o último episódio Que eu vou Fazer nesse episódio Nossa Esse é o último capítulo Que eu vou fazer nesse episódio No próximo episódio Que se Deus quiser Saia amanhã Nesse Nesse mesmo horário Talvez Eu faço Mais Tá Vai ser o episódio Amanhã Também Tá Mas não vai ser Todo dia Galera Porque inclusive O emulador Tem que ter moeda Para jogar Então Não vai poder ser Todo dia Que terá episódio Se fosse por mim Eu já gravava tudo De uma vez É isso Mas não é sempre Galera Tá Beleza Eu tenho que destruir Aquele cara lá Eu acho Vem Vem aqui Não Aqui é só clone De qualquer jeito Dá um Dá um Tidori Conseguimos Agora é derrotar o real Beleza Derrotar o real Vamos lá Tome Ah Não vai funcionar É só Tá bom Vamos lá Nossa Peraí 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 Que agora ele Coitou mais clone Droga Eu em vez de Beleza Tidori Beleza Agora eu troco Por Minato Que eu também quero Jogar com Minato Eu não gosto tanto Do Minato Nesse jogo Eu gosto mais De outro personagem De usar e tal Mas não Que eu não gosto Do Minato Minato é brabo Demais É meu Alkaki Favorito Inclusive Eu não boto Naruto Que Naruto Protagonista Beleza Conseguimos Rank B Nada demais Passamos Isso que importa Vamos Vamos para o filminho E vamos Para a próxima luta Será Não Acabou Acabou Bora mais uma Bora mais uma Liberamos a Rin Ok Bora mais uma Dependendo da luta Bora mais uma Salvou ali o jogo Liberou a parte 2 Que é onde nós vamos agora E esse aqui é grande Esse vai ser agora então O último episódio Esse vai ser o último capítulo mesmo Que eu achava que ia ser mais longo Que ele não Não foi tão longo E galera não se preocupem Eu estou com Muita moeda Entre as Mas se eu rodar a cara Acaba Então Esse vai ser realmente o último agora Mesmo se fique curto Mas É porque eu gosto de vídeo Pelo menos passando Dos 10 minutos Galera Porque Se eu gravar vídeo Só de 8 minutos Eu não gosto de gravar vídeo Só de 8 minutos Por isso que eu gosto Que eu falo muito Acho que quando acabar esse vídeo Eu vou ficar com umas 110 moedas Mais ou menos Na real Acho que eu vou perder Só 30 Porque A cada 30 moedas 10 minutos No jogo Nossa Deixa eu subir aqui Que eu estou ligado Eu vou ter como subir aqui Toma essa Cara Eu poderia ter isso no free battle Eu ia me amarrar Beleza Eu estava sem chakra Pô moleque burro do caralho também Beleza Cai aí É nóis Carregar aqui o chakra Vamos lançar aqui As nossas bueiras De foia Que eu tomo Beleza Cara Que da hora Mano Eu odeio até isso No free battle Espero que no novo storm Eles coloquem isso Ah Ganhei com mais de 50 de vida Beleza Ganhei Cara Nem perdeu a vida toda Mas eu ganhei Galera Eu ganhei Normalmente agora É mais uma batalha Agora é eu e o Kakashi Obito o Kakashi Contra esses dois caras agora Beleza Vamos dar o nosso Cara Eu amo tanto o Kakashi Criança Como o normal mesmo Do shippud E do clássico Eu gosto muito do Kakashi Beleza Eu tenho o costume Deixo de jogar com dash Mesmo Galera Não que seja o certo Tá longe de ser Na real Todo mundo joga com Como sabe Galera Por exemplo Eu sei dar os dash Aqui Boa Mas eu não sou profissional Nessa porra não Zera Storm É bem fácil Agora Para as últimas batalhas Eu vou ter que formar As moedas do caramba Porque Sasuke Contra Naruto É muito tempo A Kaguya Vai ser muito tempo Então eu vou ter que formar Pelo menos 250 moedas Para ter De fato Esses episódios Shidori Beleza Eita Meu pênis Por que eu falei isso Veio Meu Meu Eu ia falar Pâncreas Beleza Pera aí Meu irmão Pera Meu irmão Foda que os caras É coisa infinita Né Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Follow que vai Galera Follow que vai Isso Cara eu vou trocar Para o Obito Agora Vou trocar Para o Obito Quero jogar um pouco de Obito Eu gosto muito do Clão Tia também É meu Clão favorito O Clão Tia Aperta bem Aperta bem Aperta bem Aperta bem Boa Aperta A Agora Acho que agora É o Skull Time Bench Pode esquispar Vamos esquispar Destrou a Cacou Beleza Agora o outro morreu Agora só sobrou ele Beleza Eu não vou gastar O meu Dash não Toma Beleza Nós já gastamos Mais 30 moedas aí Mais 36 na real Meu Deus Beleza Tamo indo O importante é isso galera Tamo indo Meu Deus Pera aí Meu Deus Meu Deus Cara Aqui vai Toma aí Pera aí Pera aí Pera aí que não é só o Obito Tem o Kakashi também aqui Pra ajudar Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Toma 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 Troca pro Obito Nice E aqui agora Vem 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 Cara Tô gostando de jogar com o Obito Criança Beleza 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 Toma Nice Garoto Vamos dar Da Da que agora O lança chamas da vida É Ô O detalhe Isso é muito chato Toma Acertamos Eu vou proteger meus amigos Toma Mano Mano A vida do cara Não caiu Jesus Agora É o Quick Time Event Agora Eu não posso pular Vamos retornar Bora retornar Que agora Eu não posso pular B R B Droga Pra esquerda Droga Pra cima Pra cá Acima Abaixa Beleza Beleza O que? Eu apertei errado Tome Será que ainda vai ter um Quick Time Event? Vai E o Brisson B Beleza O que? Toma Agora vai ser o Kakashi Agora ele vai completar E o Brisson B Ah, é porque demora um pouco pra responder É engraçado, né? Vamos lá Agora ele vai também na hora certa Apertamos Pelo menos isso Tomou Ah, moleque Boa Tome, rapaz Beleza Parece que conseguimos Acabou aqui a missão Podemos pular agora Eu não quero ver salvamento de Rin Nenhum Acabamos Esse Foi esse capítulo E esse foi o episódio Que tá chegando ao fim Espero muito que vocês tenham gostado Desse segundo episódio De Naruto De Naruto Storm O jogo de Deus Tua salvada Respectiva Aqui Agora tá aqui No inferno Mas isso nós vamos ver No próximo episódio Eu fui Falou Tchau